Sejam bem-vindos a mais uma aula da série Manipulando o Pulso Aqui você aprende técnicas para recuperar o tempo perdido na guitarra Eu sou o Thiago do DNA da Improvisação E o tema da aula de hoje é Dominando as Tercinas Alô Lucas, boa noite Como é que tá? Então ó, vamos lá Hoje nós vamos trabalhar isso aqui Nós vamos trabalhar as Tercinas, ok? Vocês estão me ouvindo legal? Marcela A gente tem que ver aí Lucas Vamos, a gente precisa resolver como é que estão as coisas Como é que estão aquelas frases Me diz aí Já tá tudo no esquema Então vamos lá Ó, essa aula aqui é da série Manipulando o Pulso Então hoje eu vou falar especificamente sobre as Tercinas Beleza Nessa Então primeira coisa Todo mundo sabe Tá no processo, né? Todo mundo sabe o que são Tercinas, né? Tercinas são três notas, né? Quando você divide o tempo em três partes Então por exemplo, se eu colocar aqui um metrônomo Que não saiu porque A caixa tá desligada Não sai som Quando a caixa tá desligada não sai som E aí aqui, ó Também não entendi por que que não tá saindo ainda Aqui Pronto Isso aí Então Tenho aqui agora um metrônomo E o que que são as Tercinas? Quando você subdivide Um tempo em três partes Tá? E aí você Por exemplo Você tem esse tempo aqui Eu vou fazer, ó Repara que o tempo O metrônomo, né? Ele tá caindo aqui Ó Isso é uma Tercina Tá legal? Isso é uma Tercina A maioria já conhece, né? A galera que me acompanha já conhece Mas aí o que que acontece? A gente vai entrar num outro mundo aqui, né? Porque o nome dessa série é Dominando Manipulando o pulso, né? Então a gente vai aprender E hoje, a aula de hoje É dominando as Tercinas Que é quando você divide assim Pra começo de conversa Você precisa entender o seguinte Quantos tipos de variações você pode fazer? Em relação às Tercinas Especificamente São seis variações E aí o que que acontece? Se você sabe Que são seis variações E você aprende Você, vamos dizer assim Você masteriza uma por uma São seis só Se fosse setenta mil Realmente ia ficar um negócio complicado Você dá conta Mas são seis Então se você dominar essas seis Dominar mesmo Se você masterizar essas seis Você não vai ter dificuldade com a Tercina Na hora que ela pintar numa situação E eu tô falando isso Por quê? Porque às vezes o problema do fraseado Não tá na nota Não tá na escala Não tá na Em uma escala mais Que você não sabe Um detalhe teórico Que você não sabe Às vezes tá numa questão Simples como essa Tá no ritmo Eu já vi isso acontecer Mais de uma vez Por exemplo Alunos O cara manda um negócio pra mim E fala assim Cara Tem um negócio aqui Que Pô Eu não sei porque Eu fiz a frase Mas não tá soando Não tá dando certo Aí eu falo Pô cara Mas sério Não cara Tô tocando exatamente O que você falou pra fazer Mas não tá soando bonito Pô cara Que estranho Me manda então um vídeo aí Aí O cara manda um vídeo E aí Você saca que O ritmo tá errado Assim Não tá bom Então Se o ritmo não tá bom Ou seja Se a subdivisão não tá legal A frase não soa Não tem jeito Você pode tocar as melhores notas Se elas Se elas Estiverem no tempo errado No lugar errado Vamos dizer assim Elas não soam legal Não adianta Às vezes Você ouve um cara Tipo o George Benson Tocando Uma coisa super simples Uma nota Só às vezes em oitava Tá tocando uma nota Só que ritmicamente Tá muito bom Tá muito preciso Cara Já dá um efeito Muito interessante Ó Vou te dar alguns exemplos Aqui pra você depois conferir Tem a música Dinorá Dinorá A minha voz hoje tá horrível Eu não tô rouco A música Dinorá Dinorá Na gravação Ao vivo Acho que é de 2000 2001 Do Ivan Lins Alguma coisa assim Tá Tem um solo Do Leo Amoedo E tem uns pedaços Que ele faz Ritmicamente Ele dá umas variações Ele faz umas variações Um negócio até meio Cubano Assim vamos dizer Eu não sou especialista em música cubana Mas lembra-se Um som cubano Não sei exatamente O que Que influência é aquela Mas é uma influência latina Vamos dizer assim E ritmicamente Tá muito bom Mas é um negócio simples Ele anda Ritmicamente Ele desloca um negócio Em cima de Sei lá Notas da pentatônica Um negócio super simples Mas soa tão interessante E você vê Cara Ritmicamente Por que aquilo tá bom Por que aquilo tá soando muito legal Se é um negócio melodicamente simples Porque o ritmo Tá da pesada Um negócio muito bem feito Muito bem construído Então por isso que É importante você Sedimentar esse conhecimento Tá Então vamos lá Primeira coisa Já falei aqui Do jeito Errado Vamos dizer assim De você Abortar essa questão das tercinas Que é Você só pensar na tercina Como Tá 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 Né Você não pode só pensar nisso Você tem que pensar Nas combinações Que eu falei que são seis Se você dominar essas combinações Elas vão começar a pintar na tua cabeça E você vai Inclusive vai ter ideias Vai começar a se tornar criativo Ritmicamente Não só melodicamente E Aí Se você unir isso com O seu fraseado Que tiver no lugar Cara Você vai Você vai Abrir muita possibilidade De A sua criatividade Vai Vai ficar muito aflorada Porque você tem muita possibilidade É impossível sanar todas as combinações De melodia Com ritmo E se isso aqui está dominado A coisa muda E Eu já falei Qual é o jeito certo Então de fazer Explorar tudo Que é o que a gente vai fazer hoje Então Eu sugiro Isso aqui é aula mesmo A aula mesmo Então vamos lá Eu sugiro que você Pegue um papel E uma caneta Para você anotar Que a gente vai treinar aqui As combinações Tá Então vamos lá Pega aí um papel E uma caneta E eu vou aqui Colocar Vou marcar aqui Para vocês O que que O que que vai rolar Tá Se você está assistindo A gravação aí também Mesma coisa Tá Então ó Essa primeira aqui Esse aqui vai ser o número 1 Então você vai colocar Essas três tercinas Assim E você vai colocar O número 1 na frente Só para ficar mais fácil A gente se comunicar Tá Ó Três tercinas Número 1 Coloca lá Tá Depois O número 2 Vai ser isso aqui ó Dá uma sacada Ó Gol Tá legal meu amigo Gol Agora aqui ó 1 O número 2 Vai ser isso aqui Tá Então a primeira coisa É anotar esse troço Ó Número 3 Número 4 Número 5 E o número 6 Então ó Primeiro anota esse negócio Você vai ver o que que vai rolar aqui O que que eu vou fazer Vai ficar muito mais fácil A gente se comunicar Se você tiver isso anotado Tá Primeira coisa Qualquer coisa Depois me avisa Me fala aí se quiser Se precisar anotar de novo Tá aqui Muito bem Agora o que que a gente vai fazer primeiro A gente vai passar Por cada uma das subdivisões Primeira coisa Então vou colocar um metrônomo aqui E a gente vai passar por cada uma das subdivisões Então a primeira É essa aqui ó São as 3 tercinas mesmo Então Tenta fazer aí você agora Na palma O que que tá rolando É Ver se você consegue fazer esse troço aqui ó Essa subdivisão Que eu vou Eu vou fazer aqui depois Tenta fazer você aí primeiro Que aí é legal que você confere Com o que eu vou fazer Ó Vamos lá então 1 2 3 4 Vai Você tem que conseguir acessar isso imediatamente Tem que virar uma Uma memória Musical Essa subdivisão Isso é essa subdivisão 1 Ó De novo Ó Muito bem Seja bem vindo Agora Vamos treinar Essa aqui Essa número 2 Saca só O que que tá acontecendo aqui Aqui a gente tá cortando a primeira A gente tá fazendo só as duas Então você vai pensar nas 3 né Taca Taca E vai cortar a primeira Faz aí Com esse pulso É bom É legal fazer na palma mesmo Sem pensar em guitarra agora Ó Tá fazendo Vou fazer então agora Ó 1 2 3 4 Vai De novo Vai Muito bom Agora a gente vai pro número 3 Ó Número 3 Que é O que que tá rolando aqui Se você reparar Essa figura Ela tá pegando esses dois aqui Então é como se a A do meio não existisse A do meio não existe Você engoliu a do meio Se antes você engoliu É Peraí Só um segundo Pode Pode Mas assim Treina Você pode treinar Tipo É isso aqui né E E E E E E E E Pode Pode Mas depois também tenta fazer sem Só direto Tá Aí ó Agora o que que vai rolar aqui Se nessa daqui Você cortou a primeira Nessa de baixo Você vai cortar a do meio Você vai cortar a do meio Então você Vai fazer isso aqui ó Tá Tá Essa aqui vai sair fora Então projeta ela na sua cabeça Antes de eu fazer Ó Vamos lá Junto comigo Um Dois Três Quatro Tá Inclusive Inclusive isso aqui É o que A galera fala Que é o O que rola Na acentuação do jazz Tipo É isso aqui Na verdade Não é Exatamente isso É próximo disso Na verdade é uma colcheia Puxada pra trás Quando você Coloca a colcheia Arrastada pra trás Tipo atrasada mesmo Perdendo a hora Ela fica Com essa Com esse Dá um pouco mais Desse efeito aqui Então Vamos lá Ah Esse aqui já foi Né Tá Tá Ó Tá 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 Esse aqui não toca Muito bem Agora vamos pro Número 4 Ó Número 4 O que que é Tá 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 O último Não vai ter Então a gente Tá explorando ao máximo Essa subdivisão em 3 Aqui A tercina Ó Cadê o negócio Aqui Tá Tá Então saca só Tá Tá Esse aqui não tem Então Vamos nessa Ó 1 2 3 4 Vai E é importante Ficar bem preciso Você entender mesmo a subdivisão em 3 Porque por exemplo Ó Vou abrir um parêntese aqui Vou voltar No anterior Vou voltar nesse anterior Nesse anterior Que é Tem 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 que tomar cuidado Pra ele não virar Tá 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 Não é isso É isso aqui Ó Percebe a diferença Ó Disso pra isso aqui Ó Sacou qual é a diferença Diz aí No chat Qual é a diferença Se quem tiver ouvindo aí Vocês sacaram qual é a diferença Isso é muito importante Saber exatamente em que subdivisão você tá Mas vamos continuando aqui Então falei do 4 né Agora vamos falar do número 5 aqui ó Número 5 é o que? Até aqui eu fiz ó Eu cortei a primeira Cortei a do meio Depois eu cortei a última Ou seja Eu tava tocando duas notas E cortando uma Agora eu vou fazer o contrário Eu vou cortar duas E tocar uma Vou isolar cada uma Então esse número 5 aqui Eu vou isolar A segunda Porque isolar Só a primeira Vai soar como se fosse uma Vamos dizer assim Uma semi Uma semi Uma semínima né Tá 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 Isso é muito fácil É só tocar junto com o metrônico Então nem considerei ela aqui Mas essa daqui Vai ser tocar a segunda Isolar somente a segunda Então ó Vamos lá Pensa em isolar somente a segunda Ó Nem contei né Deixa eu contar Vamos lá 1 2 3 4 Vai Vê se você consegue fazer Comigo Diz aí Tá conseguindo? Esse que a gente fez Foi o número 5 Sacou? Agora ó O número 6 É o que? Isolar a última Dá uma olhada no 6 É isolar a última As duas primeiras aqui ó Viraram pausa Essa última aqui A gente vai tocar Então você vai fazer ó Pá Pá Só vai tocar essa Tá 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 Ok Vamos lá Vamos contar 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 E aqui também tem que tomar cuidado de novo Para não cair no Não é isso É isso aqui ó Percebe a diferença? É muito sutil Agora isso aqui Treinar o teu ouvido Para perceber as subdivisões Isso aqui faz diferença na hora que você está solando E esses são os fundamentos Esses são os fundamentos de tudo na música Quer dizer Se um negócio desse não está legal Está explicado Porque tudo vai dar errado Porque o fraseado não vai dar certo Você pode até tocar a frase As notas Mas se ela não estiver no tempo certo Não estiver com precisão rítmica Você vai sentir assim Cara Tem um negócio errado aqui Não sei cara Isso não está bonito Por quê? Porque não está do jeito que Né? É Tem que ouvir as subdivisões na cabeça Na cabeça Você tem que internalizar As subdivisões também Na verdade O DNA da improvisação Para quem já está me acompanhando há um tempo Já deve ter sacado que é A proposta de internalizar tudo Né? A palavra que resume o DNA é internalizar Por isso que é É o DNA mesmo É você Tornar o negócio seu Interno Né? Porque aí Na hora que você precisar acessar aquela informação Ela está ali disponível A gente tem que entender Que música Não é Somente informação É uma habilidade E uma habilidade Necessita da informação Obviamente Eu te dou a informação Você entende o que eu quis dizer E depois você repete aquilo Pratica aquilo Para que você consiga executar aquilo Isso não adianta nada Né? Eu por exemplo Eu sei tocar essas coisas Essas matrizes Essas fraseadas aqui Eu entendo a harmonia Eu sei o que está rolando Se eu tirar um solo de um cara Eu sei o que está rolando Em relação à harmonia Na guitarra Mas isso não me Só o fato de eu saber Tudo de teoria Na guitarra Não faz com que eu consiga Fazer isso na flauta Por exemplo Eu toco flauta Inclusive Quer dizer Toco, né? Eu toco muito mal Já na época que eu estava Estudando mais flauta Eu estava tocando legal Já Estava até com som legal Estava tocando as escalas Já Tinha as escalas Que eu já estava tocando Em três oitavas Então Já estava legal Mas é aquela coisa Parei Então quer dizer Apesar de eu saber Isso na teoria Eu não consigo executar Na flauta Por quê? Porque exige A habilidade Específica Naquele instrumento Inclusive Quando você vai fazer Prova com a música Num curso superior Vai fazer Faculdade Você faz o THE Arquitetura também faz Você faz o teste De habilidade específica Porque não adianta Só você Você precisa dar Uma habilidade específica Naquele Naquela área ali Senão não rola Você simplesmente Não vai Dar conta Porque você vai Entrar na faculdade Aí primeiro Semestre O cara está Mandando você ouvir Acorde com sétima Pô bicho Eu não consigo ouvir Nenhuma nota Imagina Um cara que ainda Não tem ouvido treinado Ele simplesmente Não sai do lugar Então precisa ter um Eles fazem esses testes Exatamente por causa disso Porque a música É uma habilidade E isso é o maior erro O maior erro É você Assistir coisas Acumular informações E falar Pô mas eu sei um monte De coisa E não consigo fazer Mas é porque São duas coisas Completamente diferentes Uma coisa É você saber A teoria Daquele negócio E outra coisa É você repetir isso Isso aqui Por exemplo Que eu estou fazendo Se você faz muito Isso aqui Inclusive relacionando Com a escrita Você melhora A sua leitura Na partitura A maioria dos problemas Estão mais relacionados Ao ritmo Do que A nota Nota você Decora mais rápido Onde que está Então Mas o ritmo É que arrebenta Porque você olha E se enrola Ritmicamente Aí o resto Danou-se Tá Então Eu fiz aqui Tá Fiz o último Fiz todos Então a gente fez todos Fiz todas as subdivisões Ó Todas as subdivisões Agora Quem Anotou aí É importante Anotar Então Se você está afim De praticar isso aqui Comigo Anota Tá Pega um papel E uma caneta Vou dar um tempinho Daqui a pouco Eu mostro de novo O que a gente vai fazer agora A gente vai começar A transitar Pelas subdivisões Então Eu vou Aleatoriamente Aqui agora Escolher Então a gente vai começar A transitar Vou escolher duas Ó A gente vai sair disso Pra isso Tô chutando qualquer coisa Não sei nem o que eu fiz Um e O que é isso aqui Quatro É Um e quatro Então a gente vai sair Do um pro quatro Dá uma olhada No que é o um No que é o quatro Ó O um É meio que uma base Pra gente E o quatro É o que Você vai tocar A primeira Segunda E a terceira Você vai engolir Ah Tá fácil Tá fácil Vamos fazer Então vamos fazer assim Ó Quatro tempos Um compasso de quatro tempos Pra cada uma Dessas subdivisões Você vai manter quatro tempos direto Aquelas de três E depois de um compasso Com duas aqui Omitindo essa última E depois volta Vamos fazer esse ciclo Pelo menos duas vezes Então faz junto comigo Ó Um Ó Um Dois Três Vamos nessa Ó Um De novo Um Dois Três Quatro E Voltou Tá vendo? Como é que foi? Me diz aí Como é que foi? Tranquilo? Fácil? Difícil? Porque assim Depois que você tem Definido Na sua cabeça O que que é Cada figura Fica fácil Transitar de uma pra outra Importante É você Treinar as figuras As subdivisões A ponto dela ficar Como se fosse um ritmo Pra você Né? Né? Sei lá Imagina Como se fosse uma palavra Como se fosse uma palavra Tá? Que você já sabe imediatamente Olha lá O Rodrigo tá dizendo Que tá tranquilo Então beleza Então vamos Vamos mais Vamos fazer assim Agora ó Vamos sair Do três Pro quatro Tá? Dá uma olhada Três Pro quatro Ok? Então vamos nessa Quatro tempos Em cada um Ok? Ó Dá uma olhada Dá mais uma olhadinha Três E o quatro Ok? Vamos nessa Ó Atenção Um Dois Três Quatro Vai E aí? Como foi esse? Me diz aí Tranquilo? Tá fácil? Não tá? É importante Me dizer assim Pra eu saber O que que tá rolando Onde é que a gente tá Me diz aí Então a gente fez o três E o É Ligando no quatro Né? Engatando no quatro Também? Opa Então tá bom Então tá Tá show de bola É Agora Vamos tentar fazer então Deixa eu ver Sair Deixa eu ver Do quatro Pro cinco Ó Quatro Pro cinco Tá? Vamos lá Um Dois Três Quatro E E aí? Tranquilo também? E aí? E aí? Diz aí Como é que foi esse aí? Opa Então tá legal, hein? O ritmo tá bom, hein? Isso aí Porque esse aqui Já começa a ficar Já começa a ficar Pegadinha Agora Será que a gente consegue fazer Deixa eu ver Vamos tentar fazer Esses aqui assim, ó Do um até o quatro Vamos piorar isso aqui Ó Do um até o quatro Um até o quatro? É Do um até o quatro Então dá uma olhada O um vai tocar tudo O dois Não vai tocar a primeira O três O três Não vai tocar a segunda E o quatro Não vai tocar a terceira Ok? Vamos ver Bora Vamos ver Vamos ver no que dá Se der errado Eu Já deve ter sacado Que Eu fico arrumando O problema Onde é que Fico arrumando Como é que Como é que pode piorar Que quando a gente encontra um negócio Quando você encontra um negócio Que você não consegue Você fala Opa Tem um negócio aqui Que eu posso melhorar E se você vai fazendo isso todo dia Acumulando Coisas que você não conseguir Depois você consegue Treina até conseguir Aí você evolui Aí você vai pra frente Vamos lá Relembrando Toca tudo Tira primeiro Depois tira essa Depois tira essa Então vamos nessa Vamos ver no que dá Um Um Dois Três Quatro Vai Ah Agora eu tô sacando Me diz aí Me diz se foi agora Agora eu me toquei Aqui num negócio Me diz aí Quem é que tá aí Assistindo aí agora Ao vivo Quem são os doidos Que tão assistindo agora Tranquilo Ah É porque tu é batera né Agora que eu lembrei Tu é baterista Me diz aí É isso mesmo Rodrigo Você é baterista né Também Começou na bateria né Ah Mas tu é batera né Passa o almoço Leandro Pozzoli Alô Fabrício Então tá explicado Você não vale Você não conta Sai fora Você não conta Porque aí É outro É uma experiência né Caiu Caiu o que Você não conta Você não vale Tu é batera Vai saber Vai saber Vai ter intimidade Com esse negócio aqui Né Muito bom Parabéns Porque você tem uma experiência De um outro instrumento Que te obriga A pensar isso aqui né Vale sim Isso aí Show de bola Mas muito bom Porque isso aqui É um grande É uma grande vantagem Então que você tem Em relação A guitarristas Que não tocam Instrumento de percussão Por quê? Porque a sua subdivisão Tá boa Saca? Você se entende da parada Você consegue acessar Rapidamente Tira Ó Fabrício Tá aí também né Fabrício Você falou Eu vendo Como assim? Não entendi Então O que que acontece? Aqui a gente Passou por Todas as subdivisões Exatamente Eu tô vendo Entendi Entendi Ó Aqui a gente passou Por todas as subdivisões Ó Todas as subdivisões Do Da tercina Isso aqui É Cheguei Já tava rolando Entendi A gente tá treinando As subdivisões Em três E passeando De uma pra outra Aqui são todas As combinações Que você tem De três Né Tocar as três notas Tocar Aí toca Toca duas E corta uma Corta a primeira Corta a segunda Corta a terceira Depois É Toca duas E Corta duas E toca uma Né Aprender a lidar Com as subdivisões Tanto na escrita Quanto Mentalmente Né Variar de uma pra outra Muito bem É isso que a gente Tá fazendo Então o Rodrigo Falou ali Que O professor dele Não deixava Uma aula Sem ler Pelo menos Uma página Do Pozzoli Que é um método De leitura Né Rítmica É Por sinal Muito bom Então quer dizer Isso aí Vai construindo Subconscientemente A Subdivisão Na sua cabeça Sacou? Porque Sem isso aqui Você não consegue Tocar legal É muito doido Você pega por exemplo As coisas do Djavan É Tenta Tentar tocar a guitarra Junto com ele Exatamente junto Que ele tá fazendo Você vai ver que Tem uns lugares Que ele tá fazendo Ritmicamente E é engraçado É que as vezes Parece que é meio aleatório Mas aí você ouve a gravação E você vê que na segunda vez Que ele canta aquela mesma parte Da melodia Ele tá naquela subdivisão Então é um negócio pensado Intencional Assim Né E Ritmicamente Muito interessante E fazer esse tipo de exercício Tocar exatamente o que o cara tá fazendo Faz uma diferença enorme Porque você vai criando Consciência rítmica E isso faz diferença Tipo o cara É É Guitarristas Nós não podemos Nós não podemos É Nos prender somente A Melodia Saber quais são as notas Até porque a melodia Ela já vem com o ritmo Se eu não tenho o ritmo dominado Isso aqui não funciona Entendeu? Eu toco a frase Sei lá Isso aqui tem uma intenção rítmica Que precisa ser respeitada Que precisa ser tocada no tempo Pra soar O efeito da frase É um É um todo Né O todo da frase É Não só a melodia Mas também Como essa melodia é articulada Ritmicamente E isso é a coisa mais importante Então olha aqui Hoje A gente É Passeou por todas as subdivisões E fez variações aqui Né Passeamos Combinamos Várias É Várias dessas Dessas variações Né Aqui Isso aqui é importante você fazer Por exemplo Aqui a gente fez com 3 Depois outra aula A gente vai fazer com 4 Vai fazer com outras subdivisões E Depois combinar uma com a outra Para que você O que eu quero passar aqui é o seguinte É extremamente importante Que você tenha essa consciência De que isso aqui é importante Porque eu já vi isso acontecer Aluno me mandar frase Falando Cara A frase não está legal E aí eu vou ver Ritmicamente não está bom E isso aqui Influencia até no ritmo harmônico Do negócio Tipo Você está tocando Está improvisando E aí Você acaba se perdendo Onde é que está o acorde Mas não é nem O seu ouvido harmônico Que está Que está falhando É o É o rítmico É que você perdeu O que está rolando ali No tempo Entendeu Você perdeu Pera aí Cadê Onde é que eu Eu estou solando aqui Cadê o acorde Aí tem que ter alguém Para tocar O acorde Para você saber Então Esse tipo de coisa É importante a gente Ter essa consciência E melhorar isso Né Treinar isso Treinar a capacidade Rítmica Né É E um outro exercício Inclusive Que você pode fazer É colocar um metrônomo Fazendo um tempo Em vez de tocando Em vez de tocar Todas as notas Do Tocar todas as notas Do ti 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 Todos os tempos Você colocar um tempo só Inclusive em lugares Que estranhos Né Por exemplo Ó Ó Coloquei aqui um tempo Em 48 Só que na minha cabeça Ele está assim Ó É Tá É Tá Tá T Um Um Dois Três Quatro Um Dois Hele é o dois Só Um Ó Dois Quatro Dois Quatro 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 É um exercício interessante de fazer, você colocar ele assim, porque aí te obriga a criar esse pulso interior um pouco mais longo, não deixe o metrônomo tocando tudo o tempo todo para você. Ok? Vamos lá, minha gente. Perguntas. Tem alguma pergunta? Você diz, mudando o tempo forte, eu falei, tem alguma pergunta, já veio na hora. Fabrício, você diz, mudando o tempo forte disso aqui que eu estou fazendo, do metrônomo? É, pode. Pode. Você pode fazer com 3, fazer com 1. Com 1 é muito comum, né? Fazer com 2, fazer com 3, fazer com 4. Entendeu? É legal essa experiência. Isso vale muito a pena. E cria uma noção de pulso interior. Não fica o negócio assim, né? Deixa eu ver, está em 48. Deixa eu ver. Quanto é que vai dar isso? 48. Nem sei. Aqui está tocando os 4. aqui eu tô cantuosa aí você joga pra cá agora, por exemplo, vou pensar ele no 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e continua aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 que maneiro esse exercício muito legal ok? tem mais dúvidas? tem mais... oh você já tocou muito funk então tem essa... já tem essa subdivisão legal, né? bem definida Esse 3 nem é muito do funk Mas o 4 sim Mais perguntas? Ah, deixa eu já aproveitar e já falar Na sexta-feira não vai ter live Tá? Sexta-feira eu não vou poder estar aqui Então já Tá, você pensou em 6? Tá, isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 Na verdade Se for 6 notas por tempo Aí é muito mais rápido que isso Porque aí fica uma metralhadora Porque nessa velocidade aqui está muito grande É porque pode ser E pode ser Por tempo não Eu saquei como é que é É porque senão fica muito rápido mesmo Fica uma metralhadora Porque na verdade isso aqui é o 4 De... É o 4 Mas tem um outro Tem um pulso aqui, né? Tá, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí não dá Muito rápido E isso aí Isso aí Rodrigo Isso aí é muito interessante Aí ó Chegou Chegou um Chegou um batera E aí Felipe? Beleza? Estamos falando de tempo, hein? Estamos falando de pulso Estamos falando de subdivisão E da importância disso Para o fraseado Para a improvisação Porque às vezes a frase Está boa Mas o ritmo não A ideia melódica está legal Mas não está Não está bem executada Ritmicamente E... Bom, você falou isso aí Ó, isso aí por exemplo É... Rodrigo É muito legal de fazer Por exemplo Você atrasar Ou adiantar o fraseado Né? Vou te dar um exemplo aqui Vou pegar uma frase Dois, cinco Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Eu posso fazer isso aqui Vamos supor isso aqui Não foi isso que eu pensei Vamos ver como soa isso Para você entender O que eu estou pensando Conseguiu entender O que eu estou pensando? Porque sem o Bec A gente vai Porque às vezes Fica difícil de entender O que eu estou pensando O que o cara está pensando Essa é para você Que quer muito ver Ah Propaganda aqui não Isso aqui atrapalha Depois eu publicar Olha lá Sacou? Ó O que eu fiz? Eu atrasei tudo Eu atrasei a entrada Tanto do dominante Quanto do um Porque se eu fosse fazer Normal aqui Entrando em cada um Do acorde Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Por exemplo Se eu fizer isso Os acordes encaixam certinho Ó Certinho Quando troca de acorde Troca A minha ideia aqui Ó Tá Percebe que troca junto Ó Ré Sol Dó Muito bom Agora eu vou atrasar De propósito Que é aquilo ali Que o Que o Rodrigo falou É Aí ó Aqui já entrou Só o 7 Mas na verdade Só depois que eu chego E aqui chega o Dó Só que eu cheguei Atrasado também Porque eu continuo Quando entrou o Dó Eu ainda tava no Sol 7 Ó Não, não é isso É isso aqui ó Soa muito legal E principalmente Quando você tá num beat Mais rápido Que isso aqui tá muito lento Deixa eu aumentar um pouquinho A velocidade aqui Deixa eu ver Ó Aí começa a soar interessante Soa muito maneiro Exatamente por causa disso Porque eu tô atrasando Atrasei mais ainda Ó Ó Ó Ó Ó hum, vamos lá como é que é isso aí, Felipe? de métrica derramada seria tipo rubato? não sei, estou chutando, não sei o que é isso não hum, como é que é essa parada? é isso que eu falei? é tipo atrasar é atrasar rubato ou é tipo fazer aquele lance que o João Gilberto fazia, de atrasar mesmo negócio, tipo fazer sei lá, olha aqui olha que coisa mais linda mais cheia de graça ela menina que vem e que passa no doce balanço o caminho do mar moça do corpo do urango do sol de palema o seu balançado tem que saber a letra é isso é isso mesmo é isso é muito legal e as vezes tinha, tipo estava atrasado atrasado e de repente corria, corria tanto que passava da hora aí tinha que esperar o acorde chegar João Alexandre ou João Gilberto? João Gilberto, né? o João Alexandre deve fazer também porque ele é muito bom mas eu acho que é o João Gilberto que você está falando que fazia isso mesmo assim de um montão inclusive o João Gilberto ele fazia intencionalmente naquele lugar era um negócio pensado mesmo muita coisa bom João Alexandre mesmo? eu conheço o João Alexandre o João Alexandre é muito bom o Alexandre é incrível aquele cara impressionante tem um depois vocês conferem aí tem um uma uma live dele com o Ed Mota que o Ed Mota está assim antes do João Alexandre entrar aí ele põe uma uma trilha lá o cara faz uns acordes assim o João Alexandre entra na live ele faz assim ah maneiro vocês acordam assim pá 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 toca tudo pô bicho que ouvido não é possível será que o cara já sabia aquilo? é João Gilberto fez muito isso fez muito isso bom é isso é bom gente o que que você eu queria bater um papo aqui agora com vocês o que que vocês acham desse assunto esse assunto de o cara o que que vocês acham desse assunto de subdivisão de de manipular o pulso eu falei aqui na semana passada sobre polimetria é e com certeza vou vou falar ainda mais sobre isso sobre polirritmia o que que vocês acham sobre esse assunto eu acho isso incrível e eu queria também saber a opinião de vocês que estão aqui até agora pra gente encerrar essa live cara isso é muito importante né isso é muito importante é pena que tem o cara demora pra ter essa consciência de que ele precisa disso acho que ele precisa dessas dos fundamentos né os fundamentos tem que estar muito bons se não realmente não vai pra frente não vai eu quero pegar um negócio maneiro umas frases legais mas às vezes é uma coisa super muito importante isso né muito importante e assim aqui eu tô focando mesmo em espremer a laranja o máximo que eu posso então focar em pegar um elemento e explorar ele bastante vou pesquisar caraca hein Felipe aí que aí gente pegar esse nome aí ele faz essa parada também vamos ver vamos conferir esse cara vamos conferir o cara show de bola beleza bom gente um grande abraço aí pra vocês tudo de bom beleza rende estudo né então é David Weckle tá falando dele David Weckle manipulação de pulso é tem bateria é é outra cabeça né baterista eu é os bateristas sabem das coisas né em relação a a isso em relação a pulso em relação a transitar de um pulso para o outro né pegar uma modulação métrica fazer sobreposições de pulsos né polirritmias isso é muito interessante e isso às vezes também quem não tá acostumado vai tocar com bateria bateria faz isso a casa cai né aí você tem que falar tá demitido não não toco mais você é porque tem que tem que se acostumar com isso né tem que tem que se habituar esse tipo de de jogado assim porque te dá muita segurança boa noite boa noite boa noite mesmo a gente tá acabando estamos no final aqui já tô me despedindo é verdade é isso aí essa galera a gente tem que ouvir cara a gente tem que ter referência sonora a gente tem que ter referência dos caras que fazem o negócio porque aí você começa e principalmente quando pinta um negócio desse é tentar entender o que tá rolando é tentar entender o que o cara tá fazendo pra você absorver aquilo ali tá bom pô minha gente ó não dá mais pra ficar eu quero agradecer vocês mensamente amanhã é feriado né mas amanhã eu vou tá aqui às nove da noite e na sexta-feira não vai ter tá então já tô avisando essa semana na sexta-feira não tem um grande abraço pra vocês e a gente se vê amanhã ou numa próxima um grande abraço até mais gente gente Obrigado.